Professor Paulo Júnior, de volta à cidade de Sousa. Professor, seja bem-vindo. Suas primeiras palavras ao torcedor do Dinossal. Olha, é uma satisfação imensa, né? Todos sabem aqui, eu joguei ano passado aqui contra o Sousa, e todos sabem a minha vontade de voltar a trabalhar aqui. Tive muitas propostas lá em Pernambuco, mas eu tenho que trabalhar no time que dispute título. E o Sousa me deu essa oportunidade agora mais uma vez. Dessa vez eu deixei minhas coisas todas prontas lá em Recife, e espero fazer uma longa temporada aqui. Venho para cá para fazer com que o Sousa dispute o título paraibano. O Sousa é um clube de tradição, já ganhou duas vezes o campeonato paraibano, e espero agora com essa minha volta nós consigamos fazer com que os atletas entendam que a gente pensa sobre futebol, e que nós consigamos ter uma sequência de vitórias, coisa que o Sousa não conseguiu até agora. Foram dois empates e uma derrota, esperamos que a partir de quinta-feira esse panorama mude. Na sua última passagem, professor, foram 12 rodadas do campeonato paraibano, 24 pontos, e quando o senhor teve que sair em virtude de trabalho, o Sousa ficou na liderança do campeonato. Qual a perspectiva agora para o campeonato paraibano, e se o seu contrato também se estende até a Série D do campeonato brasileiro? Olha, a minha intenção é permanecer aqui o máximo que eu puder. A gente sabe que depende de resultado. O futebol, se o treinador não conseguir resultados, ele está fadado ao fracasso. Mas a minha passagem aqui foi muito boa, isso que me motivou também a voltar, porque eu sei que aqui a gente tem as condições para trabalhar. Essa é a diferença aqui em Sousa. O Sousa nos dá a condição para trabalhar. Tem um grupo de atletas muito bons, chegando mais quatro atletas agora, junto comigo. Nós esperamos que possamos chegar às finais do campeonato, conseguir essa vaga da Copa do Nordeste, que é uma coisa muito importante, e além do mais, conseguir permanecer aqui até a Série D e, se possível, o acesso. A gente vem aqui com sonhos, com objetivos. E objetivos palpáveis, porque às vezes quando o sonho é irrealizável, você se frustra muito rápido. E não, aqui são sonhos realizáveis e eu vim buscar isso aqui. Deixei minhas coisas em Recife, tenho muitas coisas lá. Foi uma opção que eu tive, minha família me apoiou, minha esposa, meus filhos me apoiaram. E eu vim embora e eu acho que esse aqui é o pontapé inicial para a gente fazer um trabalho a nível nacional. Eu trabalhei muito em Pernambuco e eu espero, a partir de agora, depois dessa minha vinda aqui para o Souza, ter um destaque na competição nacional e, quem sabe, dar uma alavancada na minha carreira como treinador de futebol. O Souza teve apenas três jogos nesse Campeonato Paraíba em 2017, dois empates e uma derrota, mas parece que, antes da sua chegada, começou a tomar uma dimensão de crise. O que é que o senhor espera fazer para reverter essa situação, já que tem pela frente, na quinta-feira o 13 e no domingo um clássico contra a equipe do Atlético? Não é fácil. A tabela foi muito injusta com o Souza. São cinco clássicos seguidos, dois aqui no Sertão e três contra os maiores do campeonato. Mas a gente espera que já nesse jogo da quinta-feira, dá uma outra motivação ao grupo. A gente chegou aqui e sentiu que o grupo é bom, mas o grupo está procurando o norte. Os atletas já vieram conversar comigo aqui e eles estão procurando o norte. E aí a minha grande função como treinador é essa, é achar o melhor de cada um. E através de conversa, através de trabalho, eu conversei muito com as pessoas daqui, através de muito treino, nós vamos tentar reverter isso. Sabemos que não é fácil jogar contra o 13 na próxima quinta-feira, não será fácil. Mas, como eu vi aqui da primeira vez, você bem falou, e eu saio daqui invicto, eu espero continuar invicto quinta-feira. Professor, o senhor já chegou hoje pela madrugada aqui na cidade de Souza e já trabalhou hoje pela manhã. O torcedor do Souza pode esperar, então, muito trabalho para esse novo dinossauro? Isso é uma tônica que vai acontecer aqui. Nós vamos trabalhar muito. Já trabalhei, viajei a noite inteira, dirigi de Recife até cá a noite inteira. Estou aqui trabalhando pela manhã, vou trabalhar à tarde, vou trabalhar amanhã pela manhã. Se os resultados não vierem, é porque a gente não conseguiu passar o que nós queríamos, mas trabalho não vai faltar. E a gente espera que, a gente sabe que quem trabalha é Deus ajuda. Esperamos que Ele nos ajude e que nós possamos tirar o Souza dessa incômoda posição que se encontra. Para fechar, professor, chegando quatro reforços, o lateral direito alfim foi dispensado ontem à tarde. Há alguma perspectiva de mais alguma dispensa, mais algum reforço para chegar? Não, no momento não. No momento a gente vai analisar o que tem, ver os que chegaram, que chegaram. Aí a diretoria sabia que tinha essas deficiências e, por enquanto, não. Por enquanto é trabalhar com esse grupo e, com esse grupo mesmo, fazer o Souza mudar de posição. Muito obrigado, professor. Boa sorte. Eu que agradeço e parabéns mais uma vez pelos trabalhos que você realizou aqui.